A gente vai abrir o meio de uma sovete, ok? O geógrafo de arte, a sociedade não tem tos, não vai se aprovar mais nada aqui, não vai se aprovar mais nada aqui, o geógrafo de arte já funcionou. Nós vamos parar de diálogo. Pelo amor de Deus! Gente, vamos tomar uma decisão? Eu não preciso ter que sair também. Eu acho que o presidente... Eu acho que você vai até o presidente. Cadê? Cadê? Quanto de mim é, né? Vamos voltar agora. Ele que assusta uma sessão de chancelar, ele não precisa se achar que o jovem vai ser assim. Ei, vamos abrir a reunião, porque é um absurdo, você vai subir, você vai subir, vamos abrir esse serviço, pede para ele, eu acho que ele tem que subir, mas tem gente que entrar no sessão, vamos continuar. E olha, se esse sessinho você vai, se eu não vou se assustar, eu vou procurar isso, é a sessão, e a gente vai continuar isso, não é, 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 não é. Vamos votar, vamos votar. Bem-vindos ao congeado. Isso é o congeado. Isso é o congeado. Pior que você não tenha, pode chamar a gente, pode chamar a gente, pode chamar a gente, a naturalidade não deve chegar, a discussão política. Gente, vamos votar, vamos votar. Pode não, pode, não pode, não pode, não pode. Pode, não pode, não pode, não pode. Gente, só um minutinho, nós vamos fazer um minutinho, é, não pode. É, o máximo que pode acontecer é a gente ter que voltar de novo, porque ele vai colocar logo. E o mínimo é já que eu vou aqui, né? Também é meu, pô? Obrigado. E o mais importante, eu acho que muita gente tem que saber que ele é ele, né? É, a gente podia convidar ele pra falar porque que ele fez isso. De cara, por quê? Queria falar, dá licença. Dá licença, eu vou funcionar o meu advogado. Queria falar isso. Oi, eu não digo que a gente fala, tá? Não, eu não digo que a gente fala, tá? Pode julgar, pode julgar? Obrigado. 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 Obrigado.